A Talaia 360 está chegando, roda a vinheta. Gente, é hora de mais uma participação ao vivo. Desta vez nós vamos direto ao nosso departamento de jornalismo. É a redação do portal A8SE, onde está a nossa querida Carolina de Moraes. Carol, excelente dia, seja bem-vinda ao Sergipe Noir nesta quinta-feira. E me conte, qual o seu destaque de hoje? Oi Lucas, bom dia, bom dia Aline, para você que está nos acompanhando. Olha, hoje o destaque do portal A8SE vai para duas ações voltadas à saúde animal. A primeira delas é a zoonoses na comunidade, que será realizada aqui na capital durante o dia de amanhã. Dessa vez acontece na unidade de saúde Celso Daniel, lá no bairro Santa Maria. No local haverão testes para detecção de leishmoniose visceral canina e também orientações aos tutores sobre o que fazer nos casos de infecção e onde buscar ajuda. Tudo de forma gratuita aí, então basta comparecer e levar o seu cachorrinho. Já na próxima segunda, como aparece aí nas imagens, dia 1º de novembro, inicia aí a segunda etapa da campanha contra a febre afitosa. Isso acontece em todo o estado. Então, só ressaltando que essa fase contempla animais de 0 a 24 meses, incluindo bovinos e bubalinos. E atenção, é muito importante que logo após a vacinação do animal, né, os responsáveis compareçam aí à sede da Indagro para entregar a declaração da vacinação, no caso. Lembrando que essa e outras notícias você segue acompanhando, como sempre, lá no site A8SE.com. Eu volto com você, Lucas. Desculpa. Obrigado, obrigado, viu, Carol. Um abraço para você. Extremamente importante as campanhas de vacinação encabeçadas pelo Indagro. Essa da febre afitosa é uma das mais importantes. O Brasil tem sido referência, inclusive, nessas campanhas de vacinação da febre afitosa também, especialmente. E a gente tem que sempre abrir espaço para a conscientização do produtor rural, né, Aline? Com certeza, Lucas. E olha...